Olá! Bom dia, bom dia com alegria e gratidão nessa vida linda que Deus nos oferece. E olha o papai do céu dizendo, tem mais um dia pra você viver, viu? Ele tá te chamando. E aí, o que você vai fazer do seu dia hoje? O que você vai fazer de você? Eu tô aqui trabalhando, levando informação e entretenimento através do nosso programa Mulheres, gente. É isso aí, mais um programa Mulheres no Ar, nessa manhã de sábado, manhã abençoada, hoje 10 de setembro, né? Nós estávamos comentando aqui acerca de quão rápido o tempo tá passando, né? A gente precisa se cuidar, a gente precisa se amar, mas você sabe de uma coisa? A gente precisa também olhar pro lado, olhar pro outro, olhar pra quem tá com a gente e amar, amar o próximo, amar quem vem. E o programa de hoje, gente, eu trago duas mulheres que amam. E elas amam tanto que elas vieram aqui pra compartilhar e falar, né? Desses amores e talvez eu não vou falar de dores, né? Mas dos obstáculos que elas enfrentam. E o programa de hoje recebe a nossa querida Débora Kelly. Todo mundo sabe que setembro verde é o mês da inclusão social. É muito fácil a gente falar de inclusão, né? Quando a gente fala incluir, ah, mas será que é tão simples assim? Você já foi excluído de alguma situação? Pra você se colocar no lugar do outro e saber a questão da inclusão, nós vamos falar sobre isso, viu? Deixa eu só comentar uma coisinha rápida pra você se informar mais. O setembro verde, como é chamado, tem por objetivo, gente, a conscientização acerca das pessoas com algum nível de deficiência e da necessidade de mais inclusão aqui no Brasil, mas em qualquer outro lugar do mundo, né? Em 2005, o então vice-presidente José Alencar instituiu para o dia 21 de setembro, o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, né? Daí esse movimento, essa energia diferente que está no ar no nosso mês de setembro. A inclusão, só pra lembrar, é direito garantido por lei e assegura em condição de igualdade o exercício dos direitos fundamentais por pessoas com deficiências com objetivo à inclusão social, mas também à cidadania. O programa Mulheres deste sábado, 10 de setembro, está no ar e recebe Débora Kelly e Daniela Faria, que estão aqui conosco, né? No primeiro momento eu quero conversar com a Débora Kelly, uma querida, bom dia pra você, seja bem-vinda, Débora. Bom dia, Simone, bom dia a todo mundo aí que está escutando a gente, todas as famílias neurodiversas, todas as pessoas que estão nos escutando, todas as mulheres, né? Que bom que existe esse programa pra nos representar tão grandemente e a gente fica muito feliz com o convite da Simone pra estar aqui nesse dia de hoje. Como a Simone disse, meu nome é Débora Kelly, eu sou fundadora do Espaço Iguales, que é um espaço que atende pessoas com deficiência. Sou mãe atípica, sou psicopedagoga há uns 18 anos, pedagoga uma vida inteira. E é isso, Simone. Que bacana. E hoje nós estamos aqui representando diversas pessoas, né? E um número expressivo de pessoas com deficiência. É, mãe atípica, né? Tá lá o Antônio assistindo, ouvindo a sua mamãe, cheio de orgulho, né? Com toda certeza, com toda certeza. Um beijo, filho. Daqui a pouquinho eu vou conversar, viu, com essa mamãe, mas agora eu vou explorar um pouquinho do seu lado psicopedagoga. Profissão maravilhosa, né? 18 anos, Débora. 18 anos, um pouquinho mais. 18 anos aí trabalhando com as pessoas com deficiência. A minha profissão vem antes da chegada do meu filho, né? Que muita gente acha que vem junto com a chegada do Antônio, não. É uma identificação com esse meio antes da vinda do meu filho. Então, eu creio que Deus me preparou, inclusive, pra isso, né? Pra você receber seu tesouro, né? Com toda certeza. Totalmente preparada. Graças a Deus. Estamos aí, estamos aprendendo todos os dias, né? Simone, eu falo que a deficiência é uma aprendizagem contínua, né? Então, a gente não... Eu não sou uma pessoa com deficiência, mas eu tenho alguém que eu amo muito com deficiência. Então, é um aprendizado. A gente até aprende a ser... A gente era capacitista, então a gente até aprende a ser uma pessoa que tem um olhar diferente pra todos. Então, é isso. Sem dúvida. Falar de inclusão... Inclusão é um tema muito relevante, né? Mas, ao mesmo tempo, ele requer uma atenção especial por parte da sociedade como um todo. Débora, eu gostaria que você trouxesse pra nós qual o conceito verdadeiro da inclusão social. Porque muito se lê, muito se fala, né? Então, tem muitos conceitos, se a gente for falar, né? De uma forma prática, eu acho que a gente precisa trazer a praticidade do que é a inclusão. Então, toda vez que a gente pensa numa inclusão social, a gente tem que pensar nos espaços pra receber todas as pessoas. Sem distinção alguma. Então, eu tenho... A gente... Eu sempre... Quando eu converso com os pais que vão me procurar, a gente tem que pensar na inclusão desde o momento familiar, né? A questão... Dentro de casa, né? Dentro de casa, né? Já começa lá. Não só quando a gente fala em inclusão, a gente não pode pensar só nos aspectos físicos, mas, inclusive, nos aspectos... E, mais importante, nos aspectos emocionais da família atípica e da pessoa com deficiência. Porque todo mundo, inclusive nós, que não somos, não temos aí uma grande deficiência, talvez, até neurológica falando, mas, assim, a gente sente tudo, né? Exatamente. A gente percebe tudo e eles também sentem. Com toda certeza. Então, a gente pensar que o conceito de inclusão social é eu pensar... Eu fui pra fora da minha casa, vamos pensar no espaço que a gente tem social, né? E a gente pensar na nossa cidade, né? A gente, eu acho que o mais importante de tudo que a gente tá trabalhando nesse mês de setembro, pra gente pensar, não só no mês de setembro, mas sempre, na nossa cidade. Então, quantos passeios aí tem um piso tátil pra que uma pessoa com deficiência visual possa andar com segurança, rebaixamento, pra que uma pessoa cadeirante possa passar com a sua cadeira, porque ele é pedestre, ele não é um carro, né? Independentemente, né? Independentemente, né? Quantos comércios aqui da nossa cidade ou das cidades vizinhas que tem algum atendente que consiga se comunicar com uma pessoa não verbal, com uma pessoa surda, né? Libras. Libras. Quantos lugares comerciais que a gente tem aí, que a gente não tem uma identificação em braile, que a pessoa cega possa estar lá colocando suas mãos, ele vendo o que ele tá comendo, o que que num cardápio, né? Um banheiro acessível, um espaço pra que uma criança com transtorno sensorial possa estar brincando naquele espaço, né? Então, a gente pensar que um adulto, isso ocorre várias vezes, que não tá com uma pessoa de apoio, tá lá fazendo uma compra, um vidro cai e ele se desorganiza. Será que aquelas pessoas do supermercado estão prontas pra poder ajudar aquela pessoa com transtorno? Normalmente é uma polícia. E aí a gente vê o quão a polícia também tá despreparada e aí a gente... É um embarco de coisas, né? De degraus que a gente precisa tá vencendo, porque a gente tá realmente numa sociedade que falar de inclusão é muito bonito e parece ser muito fácil e a gente sabe que a inclusão não é fácil. No dia a dia não é, né? No dia a dia, nesse... No embaixo de todos os dias, né? Mas a gente precisa fazer isso ontem, né? Porque a pessoa com deficiência, ela não surgiu nesse século, né? Não. Não estou falando de um século. Ela não surgiu nesse século. E a gente vem com essa luta da inclusão... Todo dia a dia. Diária, né? Nas pequenas coisas, né? Então, se você... A gente participa... Mas se a gente pudesse... Puder se não, né? Se a gente puder plantar uma sementinha hoje, né? É isso. Eu falo que... Já ganhamos aqui, né? Esse estar aqui hoje é uma grande semente que está sendo plantada, sabe, Simone? Gente, olha, eu estou aqui, né? Me colocando na situação. Imagina, né? A pessoa lá se atrapalha com o vidro, às vezes, né? O cadeirante e tal. Normalmente chamam a polícia, gente, né? É verdade. E assim, a gente nem cabe aqui uma crítica a esse acionamento, né? Quem acionou. Ou até a polícia que vai lá, coitado, tentar ajudar. Mas assim, o quão despreparados nós estamos, né? Quando a gente fala de sociedade, de humanidade, você tem, assim, por alto, talvez, o número de pessoas com necessidades especiais só na cidade de Piuí? Não. Olha pra você ver que engraçado isso. A gente não tem um cadastro. E aí, eu coloquei há um tempo atrás um projeto na Câmara dos Vereadores e eu tentei buscar esse número. E a gente não tem esse número nem no IBGE, pessoal. Nem no IBGE. Nem no IBGE? Não no IBGE. A gente tem isso na nossa cidade. Mas o IBGE não libera? Não. Eles não fazem isso. Não fazem nem essa pesquisa. Ah, não fazem o levantamento. Então, a gente tem uma população acima de 10 anos, né? Um número aproximado acima de 10 anos. Nós não temos os dados. Então, como que a gente vai preparar? Geralmente, quando chega até você, é a partir da idade escolar, talvez? Não. Hoje, graças a Deus, não. A gente está recebendo crianças menores, né? Então, a importância da estimulação precoce, né? Eu acho que isso está sendo muito difundido. E os pais estão entendendo isso. Porque antigamente, eu colocava 20 anos atrás, essas crianças, essas pessoas eram escondidas, né? Mesmo. E ainda hoje, a gente tem pais que eu recebo. E a gente fala, Débora, eu não gostaria que você divulgasse nada sobre o meu filho, porque eu tenho medo que a sociedade taxe meu filho de algo, né? Uma proteção, talvez. É. E aí, a família também precisa ser trabalhada, né? Então, são coisas que a gente vai fazer no dia a dia. Então, é uma luta diária mesmo, Simone. Em todas as vertentes, né? Na vertente particular, na pública, no cidadão que está conosco, né? Nos ouvindo agora, né? Não só com os pais atípicos, mas é uma vertente social que a gente precisa falar e lutar diariamente pelas pequenas causas, pelas pequenas coisas, né? Então, você imagina um vidro que quebra, a pessoa é presa, né? Então, sem saber quem... E aí, a pessoa desorganiza mais, porque ela não pode ser tocada. E aí, o policial despreparado, né? A gente precisa... Todo mundo constrangido, até, né? Constrangido, exatamente. Que causa um constrangimento geral, né? Então, são coisas que a gente precisa ir lutando mesmo. É, e nós estamos com vocês nessa luta, viu? Contem conosco. 8h16, bom dia pra você nos acompanhando pelo FM 100,3, pelo nosso site ondawestfm.com.br E também pela TV, você assinante aí dos nossos parceiros, Link TV e também Map TV. Nós vamos agora para um rápido intervalo e eu volto daqui a pouquinho, dando sequência ao programa Mulheres. Deste sábado, trazendo as profissionais e também mães, Daniela Faria, Débora Kelly. Vamos falar muito ainda sobre o setembro verde, mês da inclusão. Mas, na verdade, né? Inclusão é todo dia, todo mês, o ano todo, o tempo todo. Eu volto já, já. Mulheres, este sábado, hoje 10 de setembro, né? E o programa Mulheres, que traz mulheres, apresentado por mulheres, mas visando ajudar, auxiliar, informar mulheres e a sociedade de uma maneira geral, né? Hoje, gente, o tema é setembro verde, mês da inclusão. E eu acho que nada melhor do que trazermos aqui profissionais e também mães, né? Para falarem sobre esse assunto conosco. E aqui comigo, a psicopedagoga e também mãe atípica, por enquanto, né? Ela, daqui a pouquinho, eu vou conversar também com a Daniela Faria, a Débora Kelly. Débora, nós já falamos aí, né? Sobre as questões tão pertinentes à inclusão e dificuldades, mas eu gostaria de te perguntar o que nós, né? Nós, eu, Simone e todas as pessoas, minha sociedade de uma maneira geral, de uma forma geral, o que nós podemos fazer para ajudar na promoção da inclusão social? Todos os dias, claro. Então, Simone, a gente pode fazer muita coisa, né? Primeiro olhar, tirar o olhar de pena, né? Que eu acho que é o que mais, o maior dificultador. Se colocar disponível, né? Estar para o outro, independente da sua, de qualquer situação, né? Estar para o outro. Outras formas é você pensando, ah, eu sou aqui, eu sou uma locutora, o que eu posso estar fazendo? O que você está fazendo aqui agora? Chamando pessoas que estão passando por questões importantes para a gente dar voz. Ah, eu sou o dono de uma loja. O que eu posso estar providenciando para que o meu espaço seja um espaço acessível? E eu, quando eu falo acessível, não só algo de estrutura física, né? Mas estar preparando a pessoa que atende, está chamando a gente, né? Hoje mesmo nós vamos fazer um treinamento num espaço que recebe crianças. Olha que legal. Que legal. E a gente faz isso. Restaurantes, né? Restaurantes, espaço de brincar, né? Todos os lugares. Então, o que... Todos os lugares onde uma pessoa possa ir. Exatamente, exatamente. Independente de ter ou não deficiência, mas, né? Espaço público, né? Espaço público, exatamente. Bem lembrado, é isso mesmo. Isso, espaço público. Então, a gente precisa estar pensando exatamente nisso. O que eu posso fazer, né? E aquilo, né? E se fosse com você, né? Colocar no lugar do outro. Isso aí. Débora, o que pode ser feito em termos de políticas públicas para que os direitos das pessoas com deficiência possam ser assegurados ainda mais? Porque já são assegurados, né? Então, assegurados sim, né? Nós temos a lei. Hoje, a lei brasileira da inclusão da pessoa com deficiência é uma das melhores do mundo, né? E aí, o que a gente precisa é fiscalização. Então, a gente não tem fiscalização, infelizmente, né? Então, nós não temos fiscalizações nem a nível federal, estou falando de grande porte, né? Sim, sim. Nem a nível estadual, municipal. Então, a gente precisa de fiscalização. Então, quem são as pessoas responsáveis por fazer essa fiscalização? Então, nós, pais e as pessoas típicas, né? Que não tem um filho com deficiência, que não tem um parente, ele precisa estar junto conosco, gritando. Eu vou abrir um parênteses, na verdade, você fala mãe atípica, né? Você não fala mãe de deficiente. Não, não. A gente usa neurodiversidade, né? Famílias neurodiversas. Um termo mais comum, atípica. Sim, atípica. A mãe de uma pessoa com deficiência. Com deficiência, seja ela qual for, né? Exatamente. E a mãe não atípica. É a mãe não atípica, a gente chama de típica. De típica, né? Para a gente tirar a palavra normal. Só para as pessoas entenderem. Porque, nem para vocês, é muito comum, mas para quem está lá do outro lado, talvez... Porque a gente usava muito a palavra normal, né? Então, o que é normal, né, Simone? O que é? O que é normal, né? Meramente normal. Então, é isso. Eu acho que nós temos uma robusta lei, é uma das melhores do mundo, e a gente precisa que elas sejam cumpridas. Então, a nível municipal, estadual, federal, né? Então, a gente precisa. Então, a gente pensar aqui numa cidade como Piuí, chamada Cidade Carinho, nós não temos um parque inclusivo, pensa, com o número expressivo de crianças. A gente tem... Até a Dani me forneceu aqui a lei da pessoa com deficiência, que é a lei 13.146. Gente, é um calhamaço de leis, porque realmente é uma lei muito robusta. Então, assim, fala de tudo, né? Fala da inclusão do trabalho, escolar, saúde, espaço público. Então, nós temos uma lei muito robusta. Então, a gente precisa realmente fazer valer isso. E por isso que a gente está fazendo movimentos para estar colocando os pais à parte, que a maior... E é real, Simone, é que os pais não têm a maior parte. Tá aí, eu vou falar maior mesmo, que quando eu pego... Hoje eu atendo o mínimo, né? Se a gente pensar na população de pessoas com deficiência. Não sabem que um pai não precisa pagar uma professora de apoio numa escola, né? Que ele tem prioridade numa fila hospitalar. Então, são coisas que são tão básicas. A prioridade de fila é qualquer fila, não? De qualquer fila. De qualquer fila, né? De qualquer fila, é. E eu falo hospitalar, porque às vezes a gente chega no ponto de socorro, você vê... Tem um monte de pessoas... Tem uma prioridade para sentar, inclusive, né? Sim, exatamente. Então, assim, são coisas que são tão básicas e que normalmente a gente não sabe. E os pais não sabem desse direito, né? Sim. Isso é muito importante a gente ter essa clareza. É, mas nós vamos com certeza mudar nossa mentalidade, né? Eu acho que o programa Mulheres está aí, o Setembro Vejo está aí. Daqui a pouco nós vamos chegar no movimento. Eu quero falar com elas como mães atípicas e eu acredito que avanços haverão, né? Após esses movimentos e nós vamos, cada dia, nos tornar aí ser humanos melhores para as mães atípicas. E nós como mães típicas, talvez, mas até quando, né? Porque eu falo que a vida é uma caixinha de surpresa. A Débora, ela se tornou psicopedagoga antes de ser mãe do Antônio, né? Nós vamos falar dele daqui a pouquinho, se ela quiser, é claro. Por quem eu tenho um apreço, um carinho muito grande. E olha como que é a vida, né? Então, acho que todo dia a gente tem que se preparar mesmo, a gente tem que se melhorar mesmo, olhar para o outro com mais amor, com mais empatia, independente da situação. Ô, Débora, eu gostaria que você trouxesse para nós, porque eu sei que tem aí uma causa, uma bandeira, uma luta, mas há avanços, né? A gente fala, você comentou aí da lei, das ajudas que vocês têm, né? Mas quais são esses avanços conquistados até o momento? A lei já foi um grande avanço. Nós vivíamos numa lei ainda muito, que excluía muito, né? A gente tinha, as pessoas com deficiência não eram colocadas ou estudavam em escolas ditas no passado especiais, né? Para pessoas especiais, né? Hoje a gente tem, principalmente, que eu falo que a maior dificuldade ainda são as escolas, Simone, infelizmente. Mas a gente tem percebido que as escolas também têm feito movimentos para estar recebendo nós como especialistas, para estar entendendo cada causa e cada caso, né? Para saber onde a gente pode melhorar. Exatamente, para saber onde a gente pode melhorar. Elas estão omistas, então? Não. Isso é um ponto, né? Sim, tem muito a caminhar ainda, né? Nós precisamos ainda muito evoluir em relação ao entendimento, né? Que o meu filho tem paralisia cerebral, né? A forma que o Antônio funciona não é a mesma forma que todas as pessoas com paralisia cerebral funcionam, né? A mesma coisa com o autismo, com o síndrome de Down e tantas outras deficiências. E é isso que a gente precisa, que as pessoas precisam entender. Então, a gente está caminhando. Eu acho que a gente já avançou em relação a isso, né? Só de nossos filhos poderem frequentar uma escola regular, isso já é um avanço. Então, a gente precisa melhorar mais. Muito, muito ainda é uma causa ainda, apesar de ser muito velha, tem muita coisa ainda para a gente caminhar. Não, mas com certeza. Vamos caminhar todos juntos. Débora, quais profissionais a mãe deve procurar para auxiliá-la logo quando ela descobre que tem ou terá um filho com deficiência? Importantíssima essa pergunta, Simone, porque não é só os profissionais, né? A gente precisa viver o limbo do luto do filho que eu não planejei, né? Que a gente planeja uma gravidez para ver um filho com todas as normalidades, né? Com relação, se você se programa para ter um filho típico, né? Então, durante a gestação que você descobre que não terá um filho típico ou pós-nascimento, a gente precisa viver o primeiro limbo do luto, né? Mas a gente não pode morar nessa casinha para sempre. Então, a gente precisa... Rede de apoio, independente se a rede de apoio seja... O profissional que vai atender seu filho, mas um avô, né? O pai não é rede de apoio, viu? O pai é responsável para com, né? Com aquela criança também. Os avós, os tios, os amigos. Essa é a primeira... As pessoas mais próximas. As pessoas próximas, né? E que, na verdade, algumas somem quando isso acontece. E posterior do diagnóstico que você recebeu, iniciar um tratamento de acordo com aquilo que o neurologista normalmente te indica, né? Então, se tem uma dificuldade na fala, o fonoaudiólogo, se tem questões comportamentais, o psicólogo comportamental, se precisa de algo de estimulação cognitiva, o psicopedagogo, o psicomotricista. Então, nós temos uma variedade hoje, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional. Então, depende muito de cada caso, né? E essa mãe, ela precisa logo já partir para um apoio... Ela precisa de apoio emocional. Com toda certeza. E ela já precisa procurar um psicólogo também. Sem dúvida alguma, né? Porque é real a gente... Cuidar de quem cuida. Cuidar de quem cuida. Exatamente essa palavra. Cuidar de quem cuida. Então, a gente precisa estar fortalecido emocionalmente, porque a nossa causa é diária. E constante. Muito bom. Gente, olha, 8 horas mais 38 minutos, o programa Mulheres deste sábado, recebendo Débora Kelly, Daniela Faria, falando com a gente, falando para a gente sobre a importância da inclusão, né? Os seus altos, os seus baixos, mas fazendo também com que a gente reflita. Chegamos ao fim de mais um bloco desse nosso bate-papo e daqui a pouquinho eu volto com mais uma parte do programa Mulheres e trazendo, agora sim, Débora Kelly como mãe atípica para dividir conosco todas as experiências e aqui conosco também a Daniela Faria. Até já! 8h49 agora, já estamos na reta final do nosso programa Mulheres, mas agora eu tenho a honra de apresentar novamente para vocês, Débora Kelly, agora sim, como mãe atípica. Ela vai falar um pouquinho para a gente da experiência dela com o Antônio e aqui comigo agora a Daniela Faria. Oi, Dani, bom dia, seja muito bem-vinda. Bom dia, Simone, bom dia a todos. Obrigada por estar aqui, por ceder esse espaço para a gente estar falando um pouquinho aí do Setembro Verde, né? Do movimento aí de mães atípicas e famílias também atípicas, né? Como você disse, eu sou a Daniela, sou enfermeira, formada já há uns 10 anos, né? Trabalho na área hospitalar atualmente e sou mãe do João Lucas, que é uma criança PCD sensorial, né? Auditivo e visual. E o João Lucas também está lá, gente, vendo a mamãe lá na telinha, no vídeo, mandar um beijo para o João Lucas também, um querido. Todo mundo conhece o João Lucas, né, Dani? Isso aí, o presente de Deus, né? Eu falo que o João é um conhecimento diário, né, Simone? E o João traz experiências novas, acho que tanto para nós como pais, para mim, né, o Didi, mas também para todos os profissionais que acompanham ele, né? Porque eu falo que... Qual que é a idade do João Lucas? O João hoje está com 7 anos, né? 7 anos. Isso. Bom, e a Débora Kelly é mamãe do Antônio, que está em casa também, vendo e babando na mamãe dele lá, né? Já falei um oizinho para o Antônio. Um beijo para você, viu, Antônio? Vai se sentir, viu, Simone? O Antônio está com qual idade? Qual que é a idade do Antônio? Então, no dia 21, que é o dia da causa da pessoa com deficiência, Antônio completa 17 anos. 17 anos de Antônio conosco, né? Exatamente, com a graça de Deus. Qual que é a deficiência do Antônio? Antônio Gabriel tem paralisia cerebral, ele tem atraso cognitivo e aí outras doenças, não deficiências, né? Ela é cardiopata, teve uma escoliose recente corrigida, correções também de fêmur, correção de tendão de Aquiles. É uma criança que tem uma luta constante aí e graças a Deus estamos... Todo dia vencendo. Isso. Olha, gente, em 22 de agosto de 2022 ocorreu a primeira reunião de famílias atípicas de Piuí e região, por iniciativa de Daniela Faria e seu esposo, Adir Caetano, de Oliveira Paz, do João Lucas Faria Caetano. Eu gostaria que vocês trouxessem para nós o que foi discutido nessa reunião. Então, Simone, foi uma reunião proposta para que a gente discutisse sobre mesmo o movimento do Setembro Verde, né? Porque eu acho que é, sim, um mês muito importante que traz não só o Setembro Verde, mas para nós que somos pais de uma criança também deficiente, auditiva, traz também o Setembro Azul, que é a visibilidade da comunidade surda. Então, diante de um mês com tanta representatividade, a gente precisaria fazer um movimento, né? Até para dar visibilidade a nossos filhos, a essa causa, né? Que é a inclusão social. Então, foi discutido nessa reunião sobre esse movimento e também o que é a nossa intenção. Buscar unir mais esses pais, porque eu acho que juntos a gente consegue ter mais força, a gente consegue dar mais visibilidade às nossas causas. Então, é trazer esses pais, unir esses pais, né? Ouvir as histórias deles, porque... Cada um com a sua necessidade, né? Cada um com a sua necessidade, né? E para um futuro próximo, a gente está criando, assim, né? Uma associação para que a gente possa acolher novos pais. A partir dessa reunião. A partir dessa reunião. Então, a partir dessa primeira reunião, a gente tinha 12, né? No dia participaram 12 pais. 12 pais. Hoje são quantos pais? Hoje nós estamos em torno de 77 pais em um grupo. Que maravilha, né, gente? E abraçando a causa, abraçando esse movimento, né? Que bom. Nesse dia, no dia da reunião, quais planos foram elaborados e implantados, né? Sim, como ainda aconteceu a nossa primeira reunião, Simone, nós ainda estamos montando as demais pautas, né? Aquilo que vai ser discutido e o que realmente a gente vai estar trazendo dentro desse projeto. Nossa intenção, o que eu falei, é estar unindo e acolhendo esses pais, trazendo informações. Como a Débora pontuou, né, anteriormente, tem vários pais que não têm conhecimento e não têm informações. Então, nós estamos ali para acolher, para informar. Não só os pais, mas estamos à disposição de escola, de qualquer outra instituição, do setor comercial. Eu falo que os espaços públicos, eles precisam ter conhecimento. Quando eu falo espaço público, está envolvido também as questões dos espaços da prefeitura, o espaço hospitalar, né? Então, vamos supor, hoje, se um deficiente... Eu julgo pelo meu filho, ele é comunicante de Libras. Então, se ele chegar em um lugar em que eu não estou com ele, quem vai conseguir explicar para ele? Ele vai chegar em uma loja de brinquedos e vai fazer o quê? Quem vai atendê-lo? Quem vai conseguir conversar com ele? Ou mesmo numa situação normal de uma criança, né, que pode se perder dos pais? Sim, sim. Como ajudá-lo? Como ajudá-lo? Porque ele sabe conversar em Libras. Ele vai chegar para você e vai colocar o que ele quer em Libras. E você vai conseguir responder ele? Você vai entender o que ele quer? É muito importante, né, gente? É muito importante. É muito relevante tocar nesse assunto. Sim, e eu falo assim, a população também que eu trago, que ela possa entender o porquê que a gente está nesse movimento, o porquê que a gente busca essa causa, né? Porque eu falo assim, nós mães, nós não somos eternas. Então, a gente precisa lutar e preparar nossos filhos para que eles caminhem sozinhos. E o mundo tem que estar pronto para isso. Isso, e o mundo tem que estar pronto. Eu falo que se a gente deixar uma piuí melhor para os nossos filhos, vai estar ótimo, né? Está ótimo, com certeza. E aí a gente vai colhendo os frutos do demais. Com certeza, mas vocês vão colher, sim. O Dani e Débora também, quais são os pontos mais enriquecedores do movimento? Então, eu acho que o mais, e eu falo que eu senti isso, falei em terapia, que o mais legal do movimento é a gente ter, conhecer outras pessoas que a gente não conhecia. Então, pensa, eu não conhecia uma família e eu sou, além de mãe, atípica, eu sou especialista, conheci vários pais que eu não conhecia. Então, isso é o mais legal. Eu acho que esse é o bacana da situação. Você vê, e outras pessoas, nós ficamos emocionados em vários momentos durante a carreata, por exemplo. Inclusive, no encontro na casa também da Dani, eu conheci pessoas que eu não conhecia, né? E que eu poderia estar ajudando já, como mãe, como especialista. Eu acho que isso é o mais importante. Acolher e unir e ter força. Eu acho que a gente, juntos, nós sempre somos mais. Então, a gente vai sempre gritar mais forte que os nossos filhos existem. Olha, uma das ações do Setembro Verde foi um movimento composto por uma programação semanal, né? Que ainda está aí acontecendo e que teve como meta a visibilidade das PCD, que são... Pessoas com deficiência. Viu, gente? Toda vez que você ouvir falar PCD, pessoas com deficiência e suas famílias, que a Dani falou, né? Rede de apoio, Débora também já falou, e a importância da inclusão escolar, que muito foi discutido, está sendo discutido. E, realmente, nós temos que evoluir muito como o primeiro meio primordial, primeiro meio primordial para a inclusão social. Gostaria que vocês nos contassem sobre essa programação, né? E os seus resultados alcançados até agora. Bom, Simone, nós iniciamos na segunda-feira, dia 5, com a carreata. Graças a Deus foi um sucesso. A gente achou que a gente não ia ter tanta adesão, mas tivemos um número significativo de carros e participações de pais. E o mais importante, né, Dani, não foi só pais atípicos, não. Tivemos muitos cidadãos que também compuseram a nossa carreata. A rede de apoio. Isso, a rede de apoio, né? Muito bom. Hoje estamos aqui com você, né? E, na próxima segunda-feira, a gente tem uma palestra com o Tiago Lima. No dia 12. No dia 12, no espaço Pérola Negra. É uma palestra gratuita, né? Às 19 horas, né? Às 19 horas. Não só... É aberta à comunidade, né? Isso, à comunidade. Não é só para os pais atípicos, né? É para a comunidade em si, né? Ele vai estar falando um pouquinho também de famílias dessa rede de apoio. E, na próxima, dia 18, né? A gente tem uma caminhada. É uma caminhada. Né? Que sai e vai sair da Feira Livre até a Praça Guia Lopes, que é a Praça da Santa Casa. É importante todo mundo levar seu balãozinho verde. Sim, com toda certeza. Com toda certeza. Então, ó, 10 horas da manhã saindo da Feira Livre. Gente, vamos lá participar. Vamos lá participar e fazer parte dessa rede de apoio, de acolhimento dessas mães maravilhosas que a gente tanto admira. Isso aí, Simone. E no dia 26, a gente tem um encerramento com uma palestra com a Debra, né? Isso. Lá também no espaço Pérola Negra, né, Debra? Isso aí. Gratuito, né? Gratuito também. Todas as pessoas aí, a gente faz aí uma força aí, se você tem um aluno com alguma deficiência, se você tem um filho, um primo, um amiguinho, né? Vem participar conosco para vocês entenderem o quão é importante a inclusão da pessoa com deficiência. E a gente já, nas instituições como um todo, mas a escola como um lugar primordial, como a Simone falou anteriormente, porque é lá que crianças típicas e atípicas ensaiam para viver na sociedade. Lá que tudo acontece. Lá que tudo acontece. Não adianta a gente querer trazer outra forma de vivenciar tudo isso. Eu vou passar novamente essa programação porque eu faço questão da sua participação, Dani, Débora e os demais pais atípicos estão lá esperando pelo seu apoio, pelo seu abraço, pelo seu carinho, né? Leva seu filho, leva sua família. Vamos conscientizar mais pessoas. Próximo dia 12 de setembro, segunda-feira, palestra Rede de Apoio e Saúde Mental da Família Atípica com o psicólogo Tiago Lima, às 19 horas, no espaço Pérola Negra. Dia 18 é a caminhada de inclusão, saindo às 10 horas da manhã, horário gostoso, né? Vamos lá receber vitamina D gratuita e ainda fazer parte desse movimento abençoado, viu? Em direção ao Parque da Santa Casa, né? Encerrando aí com um delicioso piquenique. Olha, você não tem um programa aí, né? Sempre fica elaborando coisas. Vambora participar com o show aí do César Bat Masterson, que é o papai do Rafael Lenon. E no dia 26, fechando o setembro verde, mês da inclusão social, movimento das famílias neurodiversas, haverá educação inclusiva, né? Idealismo ou realidade. É uma palestra com a psicopedagoga, que está aqui conosco no estúdio da Rádio Andoeste, Débora Kelly, às 7 da noite, no espaço Pérola Negra. Meninas, mães, mulheres profissionais. A gente está falando para a maioria, em sua maioria, né? Nosso público são mulheres. E aquela mulher que se sentiu tocada em procurar vocês, para ajudá-las, para orientá-las. Vamos deixar aí os telefones de contatos, ou se preferirem também, contatos nas redes sociais. Fiquem à vontade. Então, pessoal, a gente está... Sejam todos muito bem-vindos à nossa causa. Agradecendo aqui à Rádio Andoeste, né? Que já está nos apoiando nessa causa. Pode nos procurar na rede social, né, Dani? E a gente ainda está movimentando para a gente ter outros espaços também em redes sociais. Mas a gente precisa ainda de fazer o nosso próximo encontro, né? Então, a gente está... Nós aqui representamos parte, né? Nós não somos donas do movimento, eu acho que é o mais importante. Nós somos as pessoas que estão organizando esse processo. Então, vem com a gente e entra em contato conosco nas redes sociais. Lá na sua rede social, Instagram? Débora Kelly. Fácil. Débora Kelly. Gente, busca lá. O meu é Dani Faria, 481. 481, tá? Nós estamos aí à disposição, né? Alguma dúvida, alguma pergunta, você pode responder, né? A gente responde, pode estar entrando em contato com a gente, que a gente responde, orienta, né? Não fique com dúvida, né? Não fique sofrendo, né? Não fique sofrendo. Tenha um luto, respeite o seu luto, mas vai em busca, né? Procure a gente, né? Estamos aí à disposição para acolher, para orientar diante daquilo que a gente também tem conhecimento, né? Com certeza. Então, estamos aí à disposição. Tá. E nós também continuaremos à disposição de vocês aqui. Contem conosco. Com a Rádio Andoeste e toda a sua equipe. Bom, pessoal, nove em ponto. Tenho que fechar, tenho que encerrar o programa Mulheres deste sábado com esse bate-papo enriquecedor, né? Eu acho que todo mundo vai sair com uma mentalidade diferente depois deste programa. Nós que, pelo menos, buscamos uma evolução, né? E eu quero desejar a vocês todo o sucesso do mundo nessa busca que é pessoal, mas também profissional, né? E é social. E eu quero desejar a você, mãe atípica que está me ouvindo, dê o próximo passo, tá? Busque a cura de si mesma, a aceitação, mas busque também, né? Uma vida com mais qualidade para o seu filho. Junte-se a Débora, a Dani e a tantas mães. Um beijo muito carinhoso, tenha um sábado abençoado, cheio de bênçãos para você e sua família. E eu volto a falar para você e com você no programa Onda Máxima, da segunda-feira, se Deus quiser, logo após o Jornal da Onda, segunda edição. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada, Dani. Obrigada, Débora.